Caralho, sacanagem total Braba, braba, e a espincovininha tá chata, fiada, abusada Só pedrada, só pedrada Hoje eu vou dormir com ela, vai lançar barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser um talo de pau na buceta Buceta no pau e de pau na xereca Vai ser um talo de pau na buceta, buceta no pau e de pau Vai, vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, tem amor, bota amor e empurra amor Bota na patana, bota na patana, bota na patana, bota na patana, bota nela Bota na patana, bota na patana, bota na patana, bota na patana, bota nela Nós, nós, outra embala, nós, outra embala Nós fugueta, 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 fugueta as piranha Nós fugueta as piranha, nós fugueta danada Nós faz fugueta danada E a Gimito Rubininha tá ignorante Lançou mais uma brava Segura aí, porrada seca Hoje eu vou dormir com ela Balançou o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xereque Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau de pau Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Leimariada, venha pro sexo, não pega nada Leimariada, venha pro sexo, não vale nada Nós bate, nós bate, nós bate com o pau na cara Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós fugueta, fugueta, fugueta as piranha Nós fugueta das piranha, nós fugueta danada Ai caralho, isso é Yasmin Turbininha, tá maluco? Respeita a moça, valeu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto